Olá, tudo bem? O filme a passar na tela de sucessos é um filme que tem a Marley Siles, conhecida por Hannah Montana, a super-agente. Um filme de 2010, um filme que tem ação e comédia. A sinopse do filme A Super-agente. A jovem Molly trabalha como detetive particular com seu pai e ela é convidada pelo FBI para ficar de olho e proteger a filha. A filha de uma testemunha tem um caso importante e ela é obrigada a fazer parte de uma república universitária. A Super-agente é um filme que a passar na tela de sucessos, um filme de 2012, um filme de ação e comédia. Um filme que tem uma crítica de 6% no site Rota Matóis. Acho que isso é 6% de crítica. Vou ler a Marley Siles. Esse filme foi lançado, não passou no cinema, esse filme foi lançado diretamente em DVD em 2013. Assim como o Brasil. Você gostou dessa notícia? Se inscreve no canal. Tá bom?